Boa tarde, obrigada. Vejo aqui, quero cumprimentar o meu colega, também da Comissão da Verdade, que estava dando uma palestra aqui ao lado e está nos assistindo, Marcelo Serqueira. Boa tarde, Marcelo. Quero cumprimentar a mesa, parabenizar a nossa atriz, né, que está na mesa, Jaqueline. E, depois daquele vídeo, podemos considerá-lo uma atriz, né. A Mônica também, em outro momento, estivemos juntos, o pessoal do Com Causa, do Centro de Inferência, organizando, né, preparando esse momento e parabéns, meninas. É sempre difícil, qualquer coisa, é sempre difícil organizar. E ainda mais quando a pauta não é uma pauta tão fácil, né, de se levar, que é essa que a gente leva no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de direitos humanos. Eu acho que essa semana, eu confesso para vocês que hoje eu estou um pouco triste, assim, acho que todo mundo está também, mas segunda-feira para cá eu tenho ficado mais triste ainda, assim, porque o que a gente levou e viu nas ruas do centro dessa cidade, no último sábado, domingo, segunda-feira tarde, terça-feira tarde, a gente sempre fica com aquela sensação de que as coisas não podem piorar, né. A polícia não vai bater de novo, matar de novo, torturar de novo. Mas a polícia faz isso. Faz isso no meio da tarde, três da tarde, quatro da tarde, na Cinelândia, na hora aqui que todo mundo circula, passa, entra, sai, metrô. As nossas vidas passam por aí, né, a vida de quem mora nessa cidade. E aí eu quero parabenizar a ministra Maria do Mozart por ter levado esse assunto ontem ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em Brasília, foi tirar uma comitiva que virá conversar com o governador Sérgio Cabral, porque, como se diz no espanhol, em relação às relações de direitos humanos, quando toca a uma, toca a todos, né. E aí, que bom que a ministra tomou essa decisão e vem, porque a Batianeira podia ser no Acre, podia ser em Porto Alegre, podia ser em Florianópolis, em Recife. Por isso, a polícia age assim em qualquer lugar desse país. Não é uma esposa-vidade da turcança da polícia do Rio de Janeiro. Por isso que aqui ela tem se demonstrado, assim, com bastante benazitosa em relação ao respeito de direitos humanos. Mas vocês sabem que a polícia, e a polícia é assim, a polícia foi criada dessa forma, organizada dessa forma pelo ditador Costa Silva, de 69, um decreto que diz que para ser comandante da polícia militar, precisa ser autorizado pelo ministro do Exército. Quando a gente fala em desmilitarização da polícia, é isso que a gente quer, é que a polícia não seja mais uma força auxiliar das forças armadas. Porque ao ser uma força auxiliar das forças armadas, a polícia age como se essas pessoas que estão na rua protestando e querendo melhorias fossem inimigos e como se estivessem numa guerra. E é isso que a polícia militar causa. Então, é muito importante a gente... Eu já estou querendo pautar aqui esse fórum com algumas questões. Eu acompanhei o secretário. Acho que essa é uma delas, né? A questão da segurança. E aí vocês, nós todos aqui, eu falei para vocês que eu estou muito triste, porque eu, por exemplo, fui em todas as manifestações. Em junho, em julho, as maiores, as menores, fui em todas. Grito dos excluídos, na última, até encontrei o Pedro. E aí, quem são essas pessoas, né? Quem eram aquelas pessoas que estavam nas ruas? Quem eram aqueles jovens? Eram de esquerda, de direita? Não tinha um partido político? Não tinha um partido político? Não interessa. Não interessa se elas eram de esquerda ou de direita, se eram novos, se eram velhos, se eram crianças, se eram adolescentes. Eram pessoas que qualquer um que pega um ônibus nessa cidade, qualquer um que anda nas ruas do Rio de Janeiro, que vai para a fila de hospital, que precisa ser atendido, tem motivo de sobra para estar na rua exigindo melhorias nos serviços públicos. Não é propriedade de partido político, não é propriedade de determinado político. Pensa a bandeira de que haver melhorias nos serviços públicos. de querer melhores condições de saúde, de educação. É para isso que essa Constituição que a gente comemora agora foi feita. É para isso que isso acabou com a ditadura nesse país. Para melhorar a vida das pessoas, está melhorando e tal, só que é o nosso direito de lutar porque continua melhorando. O que não dá mais é para as pessoas serem tratadas como inimigos, como se a gente estivesse numa guerra. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro, acho que é muito sério, acho que eu não vejo um momento melhor para a gente estar debatendo aqui, né? Como que esse Estado vai poder participar desse Fórum Brasília em dezembro, contribuir com pautas específicas. Não é só a novela da Globo que o Brasil inteiro presta atenção. Essas outras coisas, essas pautas, se a gente tiver força, se a gente estiver muito unido para levar para esse Fórum Brasília e discutir algumas questões, a gente com certeza vai estar ajudando o resto desse país que precisa, não digo que é Estado mais forte, mas não é isso. Vocês sabem o peso que tem nessas coisas que acontecem aqui. Então, vamos usar isso a nosso favor e fazer uma boa discussão lá em Brasília e apresentar propostas, fazer com que esse Fórum não seja apenas um Fórum de propaganda das ações do governo federal. É muito mais custoso, é muito mais caro uma conferência. Na conferência, a gente tem que escutar. Na conferência, as pessoas passam por um processo de escolha e deliberação nos seus locais. É muito mais difícil uma conferência do que um Fórum. Mas é bom ter um Fórum também, inclusive, como disse o Nicodemos, para a gente se preparar bem para uma conferência. Então, acho que isso a gente tem que ter como horizonte. Não, acho que vocês já vão fazer uma conferência no último ano de governo, porque a gente sabe que nunca se garante quem será o próximo gestor. Então, a gente tem que pensar o momento de se fazer conferências. Acho que isso também é uma coisa importante. Eu não vou me estender muito, porque depois a gente vai ouvir o Biel, mas vou dizer para vocês, eu não falei aqui da comissão na verdade, mas o Biel, o Nicodemos falou. Vou falar de novo da Maria do Rosário. Eu gosto muito da Maria do Rosário. Ela, uns dois meses atrás, ela criticou publicamente. A Secretaria de Segurança do Estado, que é que criticou não, ela disse, ela declarou que provavelmente as policiais militares eram os maiores suspeitos pelo desaparecimento do Amarito. Qualquer um de nós nessas falas, se tivesse perguntado sobre isso, diria a mesma coisa que a ministra disse. Os maiores suspeitos eram os policiais. Está aqui a Margarida, diria, ou diria a Margarida, qualquer um de nós. Ela foi criticada pelo Secretário de Segurança do Estado por essa declaração. O que nós vimos ontem? No inquérito? Dez policiais são beneficiados por tortura seguida de morte. Aonde que foi a tortura? Dentro do container da UPP. Dentro de uma estrutura do Estado. Aquilo que a comissão, na verdade, fez semana passada, que um deputado, que eu não vou mencionar o nome dele, porque eu me nego a fazer, tentou impedir, que foi entrar na estrutura do Exército, no Bancórdia, lá na Barão de Nesquita, na Tijuca, aquele espaço era uma estrutura do Exército Brasileiro, uma estrutura oficial. Lá se matou, se torturou. Lá se desapareceu o corpo do deputado Rubens Pabra, do Mário Alves e de tantas outras pessoas que a gente nem sabe. As que não morreram foram torturadas, carregam até hoje essa dor, essas marcas. Isso, gente, foi em 1970, isso foi em 1971, 72, 73. Ah, está bem, era na época da discradura. Mas isso que a gente viu ontem não foi na época da discradura. A polícia batendo em professor na Cinelândia, bomba de gás às seis horas da tarde. Eu não devia a ditadura, mas eu acho que quem viveu, eu não sei se, eu, sinceramente, não me atreveria aqui a comparar, mas o que eu vi descendo, estou vindo agora, caminhando até a Cinelândia, segunda-feira, no final da tarde, eu não sei como era na ditadura, mas talvez fosse pior, mas pior do que aquilo, eu, pelo menos, nunca tinha visto. Senhoras, senhores, professores, trabalhadores, as pessoas saindo do seu horário de trabalho, e todos, gente, sem exceção, indignados com a polícia, e com o direito de estar indignado com a polícia. E não são só os policiais, por favor, nem ditos. É essa estrutura das Forças Armadas, é a formação dos policiais. Um dos nossos trabalhos na Comissão, na verdade, é lutar para que, fazer uma recomendação para o Estado brasileiro, para informar o currículo das Forças Armadas como um todo, das polícias, e incluir essas questões nos livros de história, para que as nossas crianças, para que os nossos filhos, eles saibam que a polícia não pode servir para isso, que a polícia é para garantir ordem, para garantir a integridade física da gente. A gente não pode caminhar na rua, tem medo quando passa perto de uma viatura, ou fica com medo se vir uma viatura na nossa direção. Tem alguma coisa muito errada. E eu sei que é todo dia, a nossa luta é de todo dia, não adianta ficar sentado esperando a revolução, não adianta isso aí, porque vai chegar, vai chegar, a gente lutando todo dia. O Fórum de Direitos Humanos é um momento muito importante para a gente. Eu acho que o Brasil inteiro tem que se mobilizar para, como eu falei, para que não seja um espaço apenas de dizer, eu falei propaganda, mas no bom sentido das ações que o governo federal já fez, mas que seja um espaço também de aliviar a sociedade. Porque essa sociedade que está nas ruas, o Brizola tinha muita razão quando ele dizia que se quer saber por onde a gente vai, vai para o lado que está o povo. Saber que lado seguir, vai para esse lado. Então, eu acho que nós aqui, a gente tem esse dever hoje, de seguir o lado daqueles professores que estavam ali na Cinelândia lutando, o lado de quem está nas ruas, porque quem está na rua está com muita legitimidade. E aí, basicamente, essa é a minha contribuição, já querendo aqui ajudar no que a gente pode discutir na Brasília, e contar com vocês para o nosso trabalho na Comissão da Verdade do Rio. Tem muita gente que olha para a gente e diz, ah, mas por que mexer nisso? Vocês estão trabalhando com essas coisas do passado? O que interessa? Será que vocês vão conseguir descobrir alguma coisa? Se não interessasse esse passado, a gente não teria esse presente com tantas violações de direitos humanos. Então, é basicamente isso, um pouco do nosso trabalho, divido aqui com vocês, e agradeço imensamente na possibilidade de estar aqui. Parabéns. E vamos juntos, vamos para o Brasil, e vamos continuar nessa luta que é de todo mundo. Obrigada. 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 Obrigada.